Semana quente, hein? Olha só que semana tão movimentada fora do campo e nos bastidores. As conversas com o Kennedy, o Thiago Mendes também comenta a foto do Thiago Maia e anima a torcida. O Renato Augusto pode deixar a China e o Flamengo tá só de olho na situação. E também tudo que envolve o Pedro durante o STJD, então concedeu a liminar pro Flamengo escalar o jogador durante as Olimpíadas. Eu vou chamar o Pedro Henrique Torre. Pedro, antes da gente falar de tudo isso sobre o mercado, a questão do Pedro. Bom, é o que o Flamengo sem dúvida queria, né? Óbvio. Como é que o Flamengo tá imaginando que vai ser o comportamento, a satisfação, a vontade do Pedro a partir de agora? Existe essa preocupação dentro do Flamengo, Pedro? Tudo bom, Bruno? Bom dia pra você, Mari, Marla, Rafael. Prazer participar aqui mais uma vez. Olha, sinceramente, a diretoria do Flamengo não tá muito preocupada com essa situação, não, viu? Ainda mais, principalmente, depois daquela reação do Pedro na partida contra o Fortaleza, né? Aquilo ali deixou o pessoal muito chateado mesmo. Então, o pessoal não tá muito preocupado, não. Pedro fora das Olimpíadas pro Flamengo. Ainda mais agora com esse respaldo jurídico do STJD aí. E ponto final. É uma liminar, por enquanto, né? Ainda vai ter um julgamento no pleno em data a ser marcada. Mas o Flamengo agora tem essa decisão favorável aí. E até o dia 2 de julho a CBF vai enviar uma decisão... A lista final, na verdade, sobre os 22. Agora são 22 convocados pras Olimpíadas, os Jogos Olímpicos de Tóquio. E até lá ela pode até tirar o Pedro da lista. Então, é mais aguardar ainda. E tem até a questão lá agora. O Pedro pode até não ficar sozinho, né? Lembra do Gerson, que tinha supostamente um acordo com o Olimpíada de Marseille para disputar os Jogos Olímpicos? Segundo alguns companheiros aí, parece que até esse acordo não tá dando muito certo, não. O Gerson pode ficar fora também. Então, ele pode olhar pro lado e falar... Olha, o Gerson também não vai... Talvez amenize um pouco a dor no peito que ele tenha de não ir pros Jogos Olímpicos de Tóquio. Mas aí, Pratos, como que fica essa situação? Porque agora, juridicamente, o Flamengo busca esse respaldo, essa questão, essa liminar do STJD. E agora é uma questão comportamental, né? De uma relação entre clube, jogador, comissão técnica e o jogador. É, eu fico com dúvida, viu, Mariana? Porque é claro que a gente tá falando aí de uma situação jurídica. O Flamengo tem, nesse momento, não tem, nesse momento, nenhum tipo de impedimento pra colocar o Pedro pra jogar. Ok, pro time é uma grande notícia, o Flamengo conta com um jogador que é muito bom. Agora, eu não sei até que ponto vai ter de ser administrado aí, vai ter de ser administrada uma vontade do jogador, né? Que sempre deixou claro que queria estar nos Jogos Olímpicos. Porque no Brasil, eu acho que não vai ter outro movimento parecido com esse, igual o Flamengo tá fazendo, não. Os outros clubes, quando os jogadores foram convocados, não só saudaram a convocação, como os próprios convocados deixaram bem claro o seguinte, eu quero ir. Então, assim, jogador do Atlético, eu quero ir. Jogador do Grêmio, eu quero ir. Mariana, no Atlético, fez isso. O Daniel Alves, aos 40 anos, quase, eu vou. Então, Matheus Henrique, eu quero ir. O Pedro, ele falou o seguinte, eu quero ir, mas o clube não quer que eu vá. E o clube tá conseguindo, nesse momento, a liberação pra colocar o Pedro no Brasileiro, nos Jogos Nacionais, Internacionais, com a camisa do Flamengo. O Pedro, ele falou o Flamengo.